Essa Ego aqui é minha Minha janela morreu 1, 2, 3 e... Tem a questão de estrear o Barry, velho Viu? Que legal Vou mirar na cara dele, velho Tem B B é minha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, velho